Nova Detroit, ano 2030. RoboCop! Robocop, Robocop Robocop, Robocop Robocop Troca de Corpos Versão Brasileira Alamo Notícias 24 Horas A última remessa do fio recuperado no norte da África. A cidade vai ter muito trabalho com isso. Sim, o barne da manutenção disse que já estão consertando as coisas. Linhas elétricas e tudo mais. É, já estava na hora. Imagine o que aconteceria se a cidade ficasse sem energia elétrica. Ia ficar feio, sem dúvida. Até mais, Chris. Alguém estragou o semáforo, eu entendo. Mas como é que fizeram furos para o lado de dentro? O pessoal da manutenção tinha consertado a fiação disso ontem. Parece que vão ter que refazer o trabalho. O que é isso? Como foi que você fez isso? É treino. Traga os paramétricos aqui e agora. Este homem precisa de ajuda. Vamos ajudar você. Vai ficar tudo bem. A sua atenção. Este repórter vê um trem descarrilhar num cruzamento. E este repórter vê o caos e o desespero ao redor dele. Aqui é Gerald Prottle, no próprio local da ocorrência em Nova Detroit. Como se sente sobrevivendo ao acidente? Esta experiência depõe contra os transportes públicos. Você? Você é o Gerald Prottle. Minha esposa e eu sempre te assistimos. Bom, obrigado. Ela pensa que você é um deus. Ela está certa. Sr. Prottle, preciso pedir que não atrapalhe o nosso trabalho de resgate. Você pode dizer para os telespectadores quando você percebeu algum problema? Ah, bom, quando o trem saiu dos trilhos. Ei, você é o Gerald Prottle? Ai, eu não acredito. Eu vou te esmaiar. Olha, Louie, é o Gerald Prottle. Como eu sempre digo, se você não dá notícia, é porque o fato não aconteceu. Esta é uma verdade. E como todos sabem, sou Gerald Prottle, transmitindo tudo o que você precisa saber em nossa reportagem especial, Acidentes Com Trance. Continuamos a noite em nosso programa habitual. Eu conto com você e sua audiência. As pessoas o adoram. Veja como ele controla todos. Você acabou de atrapalhar uma operação de resgate de emergência. Opa, cowboy, você atrapalhou uma transmissão ao vivo para ele. O poder dele, a grandeza dele. É isso o que eu quero. Eu vou ter que falar com o seu superior sobre isso. É o Sargento Reed, as ordens. Ele estará pronto para discutir o que você quiser. Vamos falar com ele já. O Sargento Reed nos bipou. Como está meu cabelo? Estou bem assim? Polícia. É como se a cidade toda estivesse doida. O sistema elétrico, todos os serviços, tudo está fora de controle. Alguém poderia me explicar como é que todos os sistemas desta cidade enguissaram em menos de 24 horas? A luz de emergência na comporta leste da represa municipal está piscando. É isso. Se a comporta se for, teremos uma enchente na cidade. O painel de controle mais próximo fica na rua Wright com a Harrison. Vamos lá. Já devíamos estar na junção. Vou verificar a transmissão elétrica. Opa, mas o que está acontecendo com esses fios? Phil, Phil, isso não nos faz lembrar alguém? Do Orc, do superagente elétrico do Gavica. Mas ele foi destruído. Talvez não. Os registros de reparo dos locais dos acidentes podem ajudar. A viação em todos os locais com acidentes foi substituída pela manutenção nos últimos dois meses. Deixe-me adivinhar onde foi que a prefeitura comprou todo este fio. O fio veio da AIJ Recuperações, todo proveniente de uma operação no norte da África. Este pode ser o caso. O Orc pode estar mesmo de volta. Aqui é Gerald Brattle em reportagem ao vivo das galerias subterrâneas de Nova Detroit. O que você faz aqui? Este repórter monitorou a frequência da polícia na esperança de descobrir a verdade sobre a atual crise em nossa cidade. Diga-nos, o que você descobriu em suas investigações? Sai daqui. Outro acidente. Uma das comportas rompeu. Estamos presos. Oh, meu Deus, presos. Cuidado, Sr. Brattle. E é assim que agimos. Gerald Brattle, correndo risco, salvando vidas e transmitindo os fatos. Eu sou o repórter mais graduado de Nova Detroit. Até logo e boa sorte. Ah, mas como eu sou bom! Cidadãos de Nova Detroit, minhas saudações. Eu sou o Earl. Um conjunto perfeito de energia e inteligência. Agora eu controlo todos os sistemas elétricos na cidade. E se minhas exigências não forem atendidas em quatro horas, vou destruir vocês todos. Oh, filme, filme! Esta pode ser a maior história do ano. Eu pretendo sentir o mundo do ponto de vista humano. Preciso de um corpo humano para habitar. Então escolhi o seu exemplar mais perfeito. Brilhante, adorado. Vou destruir Nova Detroit. Se não me trouxerem... Gerald Brattle. O quê? Eu? Vocês têm quatro horas para levar Gerald Brattle à usina elétrica 9176. Agora, para demonstrar o meu poder, eu vou cortar toda a eletricidade por uma hora. Eu exijo proteção policial. É o seu trabalho. Oh, mas eu odiaria atrapalhar a imprensa. Além do que, sem energia, eu não posso pedir ajuda. Gerald Brattle, acabaram de pedir que você se sacrificasse para salvar a cidade. O que você vai fazer agora? Obrigado pelo grupo de apoio, Faun. Gerald, não entende? Este pode ser o seu passaporte para além desta cidade, direto para a rede. Oh, o que eu não daria para estar no seu lugar? Esta pode ser a minha grande chance. Nós vamos cuidar disso. Você vai direto para a nossa delegacia de polícia e ficar lá protegido. Entendeu? Vamos, agora temos que agir. A rede. Você vai pela frente enquanto eu vou por trás. Não seria mais fácil entregar o Prattle. É uma tentação, não é? Eu não acredito nisso. Parece que perdemos o elemento surpreso. Você vai entregar o Prattle. É possível negociar. Quem é o Argus? Onde está Gerald Brattle? Vamos conversar. Eu não quero te machucar, tá legal? Nada vai me impedir de atingir você. Ai, meu filho. Eu tenho contas a ajustar com vocês dois. Venha pegá-la, robô de lata. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Vocês dois deviam ter ficado fora disso. Está ameaçando cidadãos inocentes. Se você me der o que eu quero, ninguém vai sair ferido. Você não pode atacar um ser humano por causa dos seus desejos egoístas. Eu não posso. Claro que eu posso. Esta máquina vai transferir a minha pessoa ao corpo do Prattle. Eu serei humano. Vou sentir, cheirar, ter paladar como um ser humano. Mas por sua causa, o Prattle não veio. Pare com isso, Urg. Eu estou avisando, não brinque comigo. Não! Aqui é Gerald Brattle, transmitindo ao vivo a volta do Urg, a um passo da catástrofe. Não posso acreditar. O meu massagista não vai ficar feliz com isso. Sim, exatamente o que eu queria. Largue o senhor Prattle. Meus caros cidadãos, agora uma nova estrela está para nascer. Mas, primeiro... Ei, espere um pouco. Espere, pare com isso. Estou livre, estou livre. O que? O que aconteceu aqui? Não! Não é o que eu tinha planejado, mas eu gostei. Sou humano. Isto é maravilhoso. São novas sensações. Este corpo é tão, tão vivo. Murphy, eu estou aqui. Sou eu, a Minor. Passa a voltar agora. Nunca. Tira de volta. É impressionante o que estes corpos podem fazer quando se sabe utilizar todo o seu potencial. E por que eu não consigo controlar isso? O que foi? O meu corpo de fios é complexo demais para o seu pequeno cérebro controlar? Você pode dizer aos telespectadores como é estar no corpo do Urg? Pare. Vamos ver o que estes corpos podem fazer. Eu não posso fazer nada que põe em risco o seu corpo. Você deve atacar. Bem, mas se foi... Ela, quer dizer, ele se foi... Se o meu corpo fugir, não podemos deixar. Eu posso vedar este local. Mesmo sendo rápido, ele não vai poder sair do prédio. Será que esta coisa de trocar de corpo tem futuro? O que está fazendo? E a minha história? Minor, venha até aqui. Temos de avisá-lo. Está certo. O que está fazendo? Da mesma forma que o Urg está aprendendo a usar o meu corpo humano, eu estou aprendendo a usar este. Parte da minha fiação entende esta máquina de transformação. Me ajude a voltar para a luta. Eu vou recuperar o meu corpo. Se para isso eu preciso usar o equipamento, você tem que conhecer os controles certos. Vamos! Pensa que me mantendo aqui, você pode me deter. Isto é fácil demais, mesmo num corpo humano. Ei, não com tanta violência. Estou de volta. Ah, mas que dor de cabeça. Se você está no seu corpo, então o Urg voltou para... Você sabe o que acabou de fazer. Eletro-magnéticos detectados. Não compreendam-se. Eletro-magnéticos detectados. Agora, lançar a bola de gozo. Inverter a polaridade. Não, não vou deixar que acabe assim. Eu vou voltar. Nossa, pode me perder. Repórter azul. Com Foul Ghibli e Gerald Prattle. Sua atenção. Em 30 segundos, listraremos o mundo. Desde o encontro fatídico deste repórter com o Urg há sete dias, eu, Gerald Prattle, me esforço para passar a maior parte da transmissão, permitindo que você viva o terror que eu vivi. O campo eletromagnético do Urg atrapalhou o sinal da minha câmera, impedindo que você visse a minha heróica batalha ao vivo. Mas acreditem em mim, senhoras e senhores. Quando se trata de nossos valiosos policiais, a admiração deste repórter não tem limite. Até logo e boa sorte. Graças ao Urg, o Prattle conseguiu um aumento em um programa próprio. Eu continuo cortando cupons e comendo espaguete. O que há de errado nisso? Devia ter vendido os direitos da sua história como o Prattle fez. Mas talvez se o Urg voltar... Ah, não. E obrigado. Tchau. 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 Tchau.